Eu vou no chão de ele Fala tudo o odio Fala com o tia Ok Dê o pia Vai 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 Fala 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 Não, não é? Não, não é? Não, não é? Tá aqui. Quem é? Não. 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 Não, não é? A gente vai dando conta. A gente vai dando conta. Corte. Hmm? Corte. Huh? A gente vai dar. Cala. Tem que caralho. Hmm? Que? Tem que caralho. Que? É? Tentinho é... Tentinho? Hum? É Tentinho? Ate ali a veri... Ate ali a... A veri? Uh-huh... Miri... A veri a teri a veri... Hum... Ate! Hein? Ate a veri... Que? Che aqui... Ha-ha... Ate! Cadê o carinha? Ate... 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 E... cus... Nei... Чер... artists... She is a pair... Ate...